E aí, tudo bem, aqui é lá de tudo bem, nós estamos começando mais um vídeo e voltamos para a continuação do nosso Mist Survival, né? Eu mandei tudo pra cá, consegui recuperar as partes do meu veículo, né? Eu nem lembro, aqui ó, eu consegui recuperar algumas partes do meu veículo que eu coloquei no armário, só que agora temos um problema, temos um grandíssimo problema, temos que ir atrás de, acho que a gente ficou sem bateria, né? Foi isso, produção? A gente precisa de dois pneus e uma bateria, a gente ficou sem bateria, mas recente a gente conseguiu recuperar tudo, pelo menos é o que parece, consegui uma arminha, já matei um cara, Tem uma faquinha aqui, uma pedra que eu deixei aqui, que eu tenho aqui, tem uma bandagenzinha, vamos usar essa bandagem Vou ter que curar minha perna, velho Aqui ó, isso Excelente É isso que eu preciso fazer Como eu uso Certo, e aí? Ah Eu acho que agora deve estar resolvendo Ah, agora acho que está resolvendo Não, não está resolvendo é nada, gente Eu pensei que tinha uma cura na minha perna, mas não tem Pô, mano, não é isso Ah, agora... Pô Ó, difícil, gente Agora sim Agora vamos sair um pouquinho daqui E vamos ver se a gente acha mais coisas aí A gente está bem com a vida Estamos precisando beber uma água, né? Vamos ver se tem uma água Eu tenho uma coquinha aqui, eu posso beber a coquinha, né? Vamos beber Beleza Bebeu uma coquinha Estão com um pouquinho de fadiga Então é melhor a gente puxar um ronco Porque eu vou atrás da bateria Eu vou atrás Vamos dormir umas... Seis horinhas Eu vou atrás dos itens que eu preciso Pra voltar a ter um veículo Porque a gente atropelou o cara lá e não deu muito certo, né? Eita, nós Que horas são? Caraca, eu dormi até as 23 horas, velho Não, vamos dormir mais Vamos acordar as 6 horas da manhã 5 horas da manhã, sei lá Ficamos com sede Beleza 5 horas da manhã, já está dia Estamos bem de fadiga A gente come aqui Um negócio, uma carinha Alguma coisa enlatada Ficamos um pouquinho de sede Já recuperamos nossas patas Perninha recuperada Agora a gente precisa de líquidos Acho que tem aqui Ah, aqui Já tem um liquidozinho aqui Já pode beber Pronto Vambora Só temos que torcer pro negócio não virar neblina Enquanto a gente estiver no meio do caminho Porque a gente vai atrás De bateria E roda, né? Porque Zonearam nós ali Tecido de rodas Eu vou achar bateria de novo Esses carros aqui eu tudo arranquei Tudo que tinha neles, velho Não vai ter nada mais A não ser que eles recuperem com o passar do tempo mas acho muito improvável que isso vai acontecer. É, eu já levei tudo aqui. Ó, tem mais... O balde. O que a gente pode fazer com o balde? Encher de água? Vamos ao próximo. Eu lembro que tinha um urso aqui, né? A gente tem que ficar esperto. Nada aqui. Só não virar neblina que tá bom, né, meu? Porque se a neblina aparecer... Opa! Vamos gasolina nesse carro. Só que eu esqueci de trazer o galão de gasolina pra encher. O urso ali, ó. Falei? Na hora que você chegar por trás do urso, mano, na surdina, dá pra dar um grau nele, né, mano? Vamos ver, vamos tentar. Olha, eu tô seguindo o que os caras falaram nos comentários. Toma essa, free boy! Toma essa, eu tô na sua bunda! É, meu filho, você não consegue virar não, mesmo. Os caras tinham razão. Toma na bunda! Caraca, matei o ursão, velho! Matei o ursão! Nossa, vou pegar coisa pra chuchu! Eu quero tudo, velho. Quero tudo que ele tem direito em me dar, velho. Eu vou pegar tudo, mano. Caraca, vai demorar pra chuchu. Matei um urso, velho! Não vai caber. Cancela, velho. Cancela. Cancela porque não vai caber o negócio aqui, não. É muita carne. Então, balde. Sinto muito. Balde eu consigo fazer. Água eu vou beber. Beleza. Isso aqui eu sinto muito. Isso aqui eu sinto muito. Isso aqui eu também sinto muito. Isso aqui eu também sinto muito. Martelo! Qual que tá melhor? Então, meu filho, vai embora. Flecha, vai embora. Caraca. Chip, vai embora. Sinto muito. O negócio aqui é sobrevivência, velho. Ainda dá pra pegar duas unidades. O que eu posso pegar aqui nas patas? Na cabeça, carne também. Uma unidade. Então, vamos pegar aqui, ó. Sete unidades. O que é isso aqui? Animal fat. Vou pegar o couro, né? O couro pode ser que seja bem importante pra nós. Pegando o courozinho. Ficou neblina, mano? Cara, tem que ficar esperto, mano. Nessa brincadeira aqui de tirar os itens do urso, mano. Vira uma neblina aqui e aí, bicho, corre. Aqui dá pra pegar quatro. Dá pra pegar quatro. Putz, virou neblina. Caraca, vou ter que correr. Que droga. Acho que dá pra pegar mais alguma coisa. Dá pra pegar quatro disso aqui. Depois eu volto e pego mais. Ai, Jesus! Tô me batendo! Morri, velho. Porra, mano! Tá pegando os bagulho do urso, velho! Ô, que sacanagem. Eu perdi coisa pra cacete. Porra, mano! Levei o maior susto, velho! Ô, eu tava pegando os negócios do urso. Que sacanagem, cara! Vou ter que voltar lá, meu. Eu deixei tudo no chão. Agora eu tô machucado. Com o braço ferido. Agora eu tô aqui. Sacanagem, mano. Eu não devia ter. Cara, vacilei. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Tem um bicho aqui. Dá pra fazer uma cama. Porra, já acabou o negócio? Não, acabou não. Olha, sacanagem. Só foi pra me matar, velho. Vou voltar lá. Não tem problema, não. Vou voltar lá. Só foi pra me matar mesmo. Que sacanagem, cara. Eu espero que ainda estejam lá no chão minhas coisas. Só foi pra me matar, mano. Olha, isso foi sacanagem. Sacanagem das grandes. O urso tá vivo de novo ali. Ah, não, não. Tá aqui, tá aqui. Tem outro urso lá. Nossa, mano. Tá bugado o bagulho. Tá fazendo barulho aqui ainda, velho. Nossa, bugou tudo, velho. Agora bugou tudo aqui. Bugou o som. Bugou o jogo. E aí, mano? Aê. Aê. Eita. Agora bugou literalmente. Agora vai. Tá cheio dos bugs aqui. Beleza. Conseguimos recuperar a carne. Agora a gente tem que aprender a fazer a carne, né, velho. Aí, tem várias coisas aqui no chão. Nossa, perdi até a arma, velho. É, não cabe mais nada. Bora. Bora voltar pra base. Vamos beber essa água aqui, né? Não dá? Que sacanagem. Tá, a gente tem algumas coisas aqui que a gente pegou no ursão. Que isso aqui? É o balde. Beleza. Vamos voltar lá pra base. Pra nossa casa. E vamos ver o que a gente consegue fazer com essas coisas. Meu braço tá cortado. Devo estar perdendo sangue, né? Não, não tô perdendo sangue, não. Aí já é 6h39. Caraca, quando você morre o tempo voa, né, velho. Será que a gente pode colocar aqui dentro? Não? Ah, pode sim. Colocar aqui dentro. A gente precisa de algo para acender e algo para queimar. A gente tem fósforo. Agora a gente precisa ter algo para queimar. Mais fósforo aqui. Parece que a gente jogar gasolina, né? Vamos testar. Não deu muito certo, não. Puxa, velho. Deu para jogar gasolina. Não. Tem que ser o fósforo. Aí o combustível vai ter que ser madeira mesmo. A gente vai pegar madeira aqui fora com machadinho aqui. Tem a serra. Ih, não temos machado? Temos. Machadinho. Aí sim, ó. Uma bela animação, né? A árvore nem se mexe. Ah, tá beleza. Tá beleza. É um trocão esse, hein? Vamos lá. Vamos ver se vai acender o fogo ali. A gente tem aqui. Tá. Tá certo? Tinder? O que precisa de Tinder? Será que é a folha? Sei lá, velho. Eu não sei como acender o fogo. Eu não sei como acender o fogo. Escureceu. Eu não sei como acender o fogo. É engraçado que eu dou um ignition ali, velho. E, mano... A fogueira... Tipo, o fogo não acende e some a planta. Sensacional isso. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu guardar isso aqui. É uma coisa muito boa. Será que se eu meter isso aqui vai? É, não pega fogo não. Vou pegar aquele tronco que tá ali que eu deixei. Aqui o troncão. Já peguei um aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se eu apertar o I e clicar nele, o que eu posso fazer? Aqui dá pra fazer alguma coisa. Ah, entendi, ó. A gente fez umas tábuas aqui. Eu acho que eu tenho que jogar uma gasolina ali, velho. Alguma coisa que... que pegue fogo. Só pode, gente. Não tem outro sentido. Eu boto a planta ali e não vai. Nossa, tô quebrando a cabeça pra acender a fogueira, velho. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo, velho. Eu não posso fazer nada, velho. Não posso fazer nada, velho. Mas vou fazer o quê? O que que eu preciso colocar ali pra pegar fogo? Então, se eu fizer fogueira, né? Mas como eu faço uma fogueira? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui dá pra fazer prego, dá pra fazer leetcher, dá pra fazer match. Aí dá pra fazer garrafa d'água, garrafa de galão de gasolina. Faquinha, arquiflecha, flecha, negócio pra garrafa da flecha, roupa, luz. Ótimo. Mas como eu acendo isso aqui? Eu vou dormir um pouquinho, porque a fadiga tá batendo. Eu vou atrás da solução. Olha o jeito, velho. Acordamos aqui, como tá, gente? De água, de comida. Tá. Deixa eu meter uma pedra lá dentro, né? É meio brisa, né? Eu vou ter que achar carvão, né? Provavelmente. Sei lá, velho. E eu tô gastando fósforo. Nessa brincadeira, a gente tá gastando fósforo. Só se eu pegar muita folha no chão, né? Mas foi isso. Cara, eu não sei como assim deu fogo. Vamos esporrando nessas folhas aqui, vamos ver o que vai acontecer. Deu tudo galho. Pedra. Vamos procurar alguma coisa. Se aparecer o turção, a gente... Ai, caraca. Eu tava de frente com o urso. Acho que ele me viu. É sacanagem, velho. Eu tenho que colocar o que pra acender ali? Minha vida, mano. O que é isso aqui? Uma tábua. A porta bugada. Espero que eu não vire neblina. Aqui tem gasolina. Gasolina. Opa, temos uma coquinha aqui. Oi. Oi. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente. Eu não sei... Eu não sei o que que eu preciso pra acender o negócio ali. Aliás, tem um zumbizão ali dentro, né? Quer saber? Eu vou matar um zumbizinho que tinha aqui, velho. No motel. Pode ser que a gente encontre alguma coisa aqui. Eu lembro que tinha barulho de zumbi aqui, ó. Ainda tem. Cadê? Jesus. Eles estão aqui em cima, velho. O outro tá bugado isso aqui. Tem dois ali. Fecha a porta, fecha a porta. Ih, ferrou. Ô, tô fechando a porta. Zumbi tão aí do lado, velho. Chocolate e uma coca. Vamos comer o chocolate. 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 Vou pegar... O que é isso aqui? É a coca? Peguei a coca. Temos remédios. Carne já tem bastante. Isso aqui vai apodrecer. Então... Fica aí. Tem mais nada por aqui? Tem mais nada por aqui. Tem mais nada por aqui. Dá pra ficar aí. Hum, aqueles papel que eu tinha. Será que aqueles... Será que dá pra usar eles, velho? Tem aqueles papéis. Fazer um chocolatinho? A gente pega aqui. Come. Pega a carne de volta. A Rafa. O barulho desses zumbis aqui é... É... Dá medinho, né, velho? Passar por eles aqui, ó. Olha lá, tio. Eu já peguei tudo que eu tinha que pegar, né? Porque eu já passei aqui. Vambora. Vambora que esses barulhos aqui incomodam muito. Tem gasolina aqui também. Eu acho que na primeira cabana que eu fiquei... Opa, fósforo? A fósforo tem bastante. Isso aqui é bom. Ele enche tudo isso aqui. Agora estamos 100%, hein? Minha gasolina aqui também. Opa! Ah, meu filho, essa tripa fica aqui. Porque a gente consegue achar. Precisa bateria e roda. Acho que no primeiro lugar que a gente ficou... Opa! Tem mais um? Tem. Deixa aí. Eu devia buscar. Faquinha. Trocar, porque essa aqui no meu ano não está mais 100%. Trocando faquinha. Pronto. Eita, pera. Não consigo subir aqui. O que é aquilo ali? É um urso. Outro urso. Beleza. Eu vou para a primeira cabana que eu estava. Acho que a primeira cabana tem coisa lá. Foi por aqui. Só não... Não virar a neblina de novo está bom, né? A neblina apareceu só para me matar, né? Foi nessa aqui que a gente ficou a primeira vez. É, foi nela mesmo. Aqui tem alguma coisa aqui. Ah, moleque! Olha aqui, olha o tanto de coisa. Tem munição, água... Cara, vou deixar as carnes aqui. Vou levar... Isso aqui. Vou levar isso aqui. Vou deixar os medicamentos aqui. Vou levar munição. Ah... Deixa eu ver. Não, outro aqui. Ah, aqui, olha. Bateria. E as rodas. Ah, moleque! Vou ter o carro de novo. Então, eu vou deixar isso aqui também. Que aí eu monto o carro de novo. E aí, eu venho buscar o resto. Puta que pariu. Que sensacional, Bé. Eu sabia que eu tinha deixado essas coisas em algum lugar. Então, bora voltar lá. E agora, a gente tem um veículo novamente. Galera, eu vou terminar esse vídeo aqui. Infelizmente, eu ainda não aprendi a acender o fogo lá. Se quem souber, por favor, escreva aí nos comentários para me ajudar. Próximo episódio, eu vou pegar o carro novamente. Vou resgatar esses itens que estão aqui. E... E vou atrás de novas coisas. A gente tem que encontrar novas coisas. Tem que descobrir novas coisas. Porque... Caraca, o urso está vindo para cima de mim. Eu estou com pouca estamina. Sai! Jesus, eu estou terminando o vídeo. Tomei. Nossa senhora. Sai. É na bunda. É na bunda que o urso gosta de tomar. Sai. Sai. Isso. Toma. 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 Morre. Toma. Morreu. Fica aí no chão. Caraca, o urso me catou, velho. Eu estava terminando o vídeo, urso maldito. Enfim. Próximo vídeo, nós vamos ligar o carro novamente. Valeu. Um forte abraço. Fui. Tchau.